Aos 57 anos, José Edmilson dos Santos já passou por dois transplantes de coração. O primeiro foi em 2003, quando tinha 37 anos. Ele foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada, que causa insuficiência cardíaca. Foram quatro anos na fila de espera, aguardando um novo coração. A primeira eu fiz em Curitiba, né? Então eu fui chamado três vezes, na verdade. Uma vez eu fui para lá, o órgão não estava muito bom. Então, aguardei, aí a notícia veio que não poderia fazer o transplante. Aí voltamos para o Pato Branco. Aí dali mais uns oito meses, um ano, chamaram novamente. Aí foi caso da família não doar. Porque como o paciente estava internado lá, né? Então, e eu aqui em Pato Branco, então eu teria que me deslocar até Curitiba. Então eles mandavam eu ir antecipadamente, né? E a família falou que ia doar. Mas chegou na hora, não doaram. Então voltei novamente, né? Aí após, digamos, quatro anos, né? Daí que o pessoal me chamou. Aí quando eu cheguei, já estava tudo certinho. Já cheguei, fui para a sala, fiz o transplante, né? O segundo transplante aconteceu em 2019. Aos 53 anos, ele sofreu um infarto. Voltou para a fila, mas desta vez a espera foi de apenas três dias. Como você pode ficar internado um dia, um mês, pode ficar um ano também, né? Aguardando o coração. Porque não é só vinho órgão, né? Você tem que ser compatível. Dados do Ministério da Saúde apontam que atualmente 65 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante aqui no Brasil. Dados da Central Nacional de Transplantes apontam que destas, 386 pessoas aguardam por um transplante de coração. O tempo na fila de espera varia de dois a dezoito meses e leva em consideração vários fatores. Mas afinal, como funciona a fila de espera por um órgão no Brasil? De acordo com o médico cardiologista Paulo Gilblin, tudo é acompanhado pelo Sistema Nacional de Transplantes, coordenado pelo Ministério da Saúde. O Brasil possui o maior programa público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo, garantido a toda a população por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Cada região do país possui as suas demandas e as cirurgias acontecem de acordo com a urgência de cada caso, além da compatibilidade. Existe uma fila única para cada região, para cada estado tem sua fila. E essa fila, então, segue uma ordem de prioridade por inscrição na fila. É claro que essa fila varia algumas coisas em relação a essa priorização, porque tem, por exemplo, gravidade. Um paciente que está como prioridade por gravidade do caso, por exemplo, um paciente que está internado na UTI, um paciente que está usando drogas para manter pressão arterial, um paciente que está acoplado a algum aparelho de suporte circulatório, esse tipo de paciente, ele tem prioridade sobre os demais. E isso é feito através de um formulário que o médico preenche, é encaminhado para a central, é analisado por uma câmara técnica, são dois ou três cirurgiões, avaliam, vendo se realmente é uma prioridade. E esse paciente daí, ele passa na frente da fila para receber um coração, da onde aparecer um coração compatível com ele. Esse é o primeiro caso. O segundo é a compatibilidade. Se o primeiro, o segundo, o terceiro da fila não for compatível com aquela doação, vai para o quarto, para a quinta, mas sempre seguindo uma ordem que, sem essas priorizações, é bem respeitada. Em Pato Branco, transplantes de coração são feitos desde 2005. Até agora, foram 27 cirurgias. Nós estamos já há mais de anos sem fazer transplante e tem algumas causas. A principal causa, é isso que eu te falei, são órgãos que não são tão favoráveis para se implantar em outro paciente. Nós temos um grande problema da logística, de transporte desses órgãos, já que a Central Nacional de Transplante não tem uma aeronave, não tem uma coisa especificamente para isso. A gente tem que conseguir, às vezes, avião da Casa Civil, avião de outros lugares. Então, não é muito fácil. Nós não temos equipe para retirar órgãos em todas as cidades ou próximo das cidades. Então, muitas vezes, tem que se deslocar algum médico da equipe. Então, como é longe, às vezes, a aeronave tem que pegar esse médico aqui, levar para lá, trazer de volta. Isso, às vezes, não é possível. Não se consegue por falta desse transporte. Em meio aos desafios para a realização das cirurgias e a necessidade dos milhares de pacientes à espera por um novo órgão, fica o apelo para doações. Quem quer ser um doador de órgão precisa avisar a família. É a decisão dos familiares que permite que pessoas como José tenham uma nova chance de viver. Eu tive o privilégio de fazer dois, né? Mas muitos não conseguem fazer, né? Às vezes, você acaba morando na fila, né? Esperando o coração. Vou tirar o coração. E aí